Place, é aqui o lugar certo pra você que quer ter água na boca, você já vai adorar e vai perceber que é um ótimo programa pra você trazer a sua família, fazer uma confraternização e também trazer a mamãe no dia das mães. E olha, eu quero começar mostrando o bife. Bom, quem chega aqui não acredita que tenha tanta opção, não é isso? Isso é verdade, isso é verdade. Estamos começando pela parte de queijos, tô vendo a parte também de salmão. Sushi, sashimi, temos a parte de frutos do mar, lula, polvo, marisco, tem também o canicama, carne de siri. E são saladas diferenciadas, olha, eu tô vendo mousse de queijo, você vê o carpaccio, a salada de alcaxofra, além disso, pratos quentes. Pratos quentes, bacalhau gratinado, carne de siri, truta ao vinho, crepe de camarão, paeja, também temos um pomito gratinado, uma delícia. E continuando a parte de buffet de saladas, onde você vem pra cá e percebe que é muito fácil fazer uma boa refeição, porque a gente sabe que um bom prato começa com uma boa apresentação, não é mesmo? Isso é verdade. Agora, se a gente tá em South Place, é claro que você quer saber o que tem de carnes, não é mesmo? Então, olha, olha só que maravilha. Bom, quantas opções, André? Tem mais de 20 tipos de carne, tem 40 tipos de salada para vocês virem deliciar. E olha, eu tô vendo também, tem o salmão, tem outras opções. Isso, salmão grelhado, tem o leitão apururuca, uma costela de boi, carneiro, alcatra, uma delícia pra picanha, vinho argentino. E durante a semana de segunda a sexta, qual é o preço? R$14,90. Gente, é o sistema Rodízio, sábado, domingos e feriados, R$17,90, é isso? Por pessoa. E uma super promoção, olha, para o jantar, 10% de desconto, pra quem chegar e dizer que viu pelo Shop Tour, porque nesse preço vai ser pro Rodízio, certo? Isso, 10% de desconto no Rodízio. Abrida Rock Petroni Júnior, R$850, telefone? 5,5, 4, 2, 1, 8, 8, 8. Olha, abre todos os dias, você tá vendo aí os horários pra almoço e jantar, venha pra cá, porque realmente aquela refeição pra sua família, pra confraternização, pra mamãe, é aqui, certo? Isso. É de dar água na boca. E assim ficou pronto.